Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês onde achar o baú do tesouro pirata. Acabou de chegar essa nova função aí no jogo e todo dia a gente vai ter um baú novo pra tá pegando. E se esse vídeo tiver um feedback legal, eu trago pra vocês aqui todo dia ou um vídeo ou até na comunidade onde está o baú do dia. Todo dia vai ser um baú diferente e a única pista que a gente tem é aquela imagenzinha que fica lá na aba da procura do tesouro. O baú de hoje está aqui pertinho de graveyard, você vai aqui depois daquela área que tem na imagem e você vai encontrar a opção cave, que é cavar. Você vai usar essa opção e vai ter várias setas, você vai seguir nas setas até você achar certinho a localização do seu tesouro. Como eu disse, todo dia vai ser um lugar diferente e é o mesmo lugar pra todos os jogadores. Então o lugar de hoje é esse aí, no cantinho, na frente de graveyard, você vai chegando aqui na frente de onde vai ter mais ou menos aquele carro ali. Pode ser que não seja o mesmo carro, mas mais ou menos ali perto. E aí você vai cavando até encontrar. É mais ou menos na frente desse muro aí que vocês estão vendo e foi bem tranquilinho de achar esse primeiro. Como vocês sabem aí, vai ter todo dia e o prêmio vai ser uma peça do próprio passe temporária, dois emblemas e um ticket de desconto. E quando você juntar aí 15 bols que você encontrar, você vai estar ganhando um emblemazinho, não é um emblema não, uma foto de perfil. E quando você juntar 30, a gente ainda não sabe qual vai ser o prêmio. Possa ser que seja aquela mochila que todo mundo vazou e ela acabou não chegando. Mas a gente ainda não sabe qual vai ser o prêmio de 30, nem como essa mochila vai estar chegando. Porém, essa é a localização do de hoje. Vou estar deixando aí pra vocês também no final provavelmente a imagem certinha do lugar que você vai estar tendo que ir pra estar encontrando. E eu vou abrir com vocês pra vocês verem aqui o que a gente ganha agora no final do vídeo. Bora voltar lá pro lobby normal e a gente vai estar vendo aí o que é que a gente ganha. Os prêmios não são tão bons, porém a gente vai estar juntando aí, provavelmente se você juntar os 30 baús, você vai estar ganhando um item bem legal. Então deixa o seu like se esse vídeo te ajudou. E se tiver um feedback legal, eu trago mais vídeos nos próximos dias mostrando pra vocês onde vai estar achando o vídeo extra, né, mostrando. Mas esse aí ele vai estar no cofre, o baú do tesouro, você abre e ganha esses prêmios aí. Os prêmios são diferentes, mas é isso aí. Valeu!